o canal tudo sobre um banda pessoal do youtube pessoal a gente ainda não organizou 100% aqui o espaço então provavelmente ainda o áudio não tá 100% a iluminação da câmera também não tá 100% mas aos poucos a gente vai organizando a gente vai arrumando aqui tá bom então pessoal primeiramente antes de mais nada não esqueça aí de se inscrever no canal né ativar as notificações para receber conteúdos e diários falando sobre a banda sobre o mundo espiritual sobre as religiões afro e no caso também sobre as entidades que no caso a gente vai falar nesse vídeo aqui tá no caso vamos falar sobre os pretos velhos e vamos entrar em uma polêmica tá porque até então me fizeram uma pergunta e eu sei que vai ter muitas pessoas aqui que não vão concordar com o assunto mas eu quero que você primeiramente antes de mais nada abra a sua mente para poder compreender esse tema porque sim é um tema um pouco polêmico é um tema um pouco desconhecido e com certeza muitos pais de santo mãe de santo não falam isso mas a gente também vai entrar numa questão histórica né que faz parte da história do brasil que é a romantização de preto velho dentro da banda sim a maioria dos médios hoje em dia que conhecemos ou a maioria dos terrenos de um banda que conhecemos hoje em dia acabam por romantizar um pouco esta linha de trabalho e estas entidades e eu vou explicar o porquê primeiramente é claro eu tenho que explicar para vocês o que seria essa romantização essa romantização de preto velho no caso seria as pessoas imaginarem né que preto velho seria aquela entidade doce seria aquela entidade calma que está ali para ajudar qualquer um é aquela entidade que não tem a capacidade de ser dura é aquela entidade que não tem a capacidade às vezes de dar uma coça em alguém de cobrar ali algo de forma um pouco mais bruta mas a maioria dos médios acabam romantizando demais preto velho e é até dito por alguns que preto velho tá em sua maior parte por assim dizer eles têm às vezes um uma atitude né ou um certo comportamento muito mais denso ou muito mais direto tá do que os próprios exus ou seja é dito por alguns deixando bem claro é dito por alguns que os pretos velhos são entidades tá certo que tem ali uma crueldade entre aspas muito maior do que eixo e pombogira agora calma que eu vou explicar o motivo para vocês eu vou explicar o porquê e eu quero que vocês compreendam e abram a sua mente primeiramente é claro eu vou dar a minha opinião antes de mais nada eu já vou dar a minha opinião o que que eu acho Patrick de Oxóssi sobre o assunto tá eu particularmente eu acho que realmente não se deve romantizar preto velho e nem qualquer outro tipo de entidade eu sei que na maioria das vezes principalmente no tempo que estamos vivendo com essas mídias sociais e as pessoas meio que sempre tentando ali lubridiar né os demais ou famoso passar o melzinho na boca das pessoas né como tem muita gente assim muita gente falando que não entende acabam realmente transparecendo ou passando para os demais que preto velho é aquela entidade é fraca que só serve para dar conselhos ou que é aquela entidade que só faz o bem a caridade né eu sei que tem muita gente que prega isso de um preto velho que na maioria das vezes é o que as pessoas pregam e eu particularmente não concordo no meu ponto de vista preto velho sim é conselheiro é um ancião são entidades realmente acolhedoras porém são entidades que conheceram a crueldade são entidades que sofreram em vida e por isso sim elas carregam consigo essa densidade também essa carga vem em sua bagagem né agora vamos explicar para vocês o porquê de muitas pessoas falarem que preto velho também é uma entidade muitas das vezes perigosa vamos lá vamos saber interpretar primeiramente vamos compreender aqui o seguinte tá eu quero que vocês analisem comigo preto velho em sua maior parte ou seja essa linha de trabalho em sua maior parte porque que eu estou falando em sua maior parte porque a gente vai ter ali algumas porcentagens fora desse contexto em sua maior parte os pretos velhos viveram no tempo da escravatura no tempo da escravidão muitos desses pretos velhos foram tirados de sua terra natal África a Luanda né de várias regiões da África né e trazidos aqui para o Brasil para as Américas e aqui foram vendidos como escravos fora é claro também os que já nasceram aqui e já nasceram escravos foram torturados maltratados muitos desses pretos velhos eram obrigados a matar os seus semelhantes a bater em seus semelhantes a castigar os seus semelhantes muitas pretas muitas negras foram mortas estupadas seus filhos arrancados de seus braços dentre outras crueldades que eu poderia ficar aqui o dia todo citando para vocês muitos negros muitos os escravos homens muitas das vezes eram separados de suas esposas às vezes eram obrigar obrigados a procriarem porque existiam fazendas de procriação de escravos aqui nas Américas isso é um fato até existe a história do pai João de Eruanda que era um desses pretos que era um desses negros né que realmente vivia por conta apenas de fazer procriação né além é claro de estupro abusos psicológicos emocionais fora os físicos então esses negros né que viveram nesse tempo da escravatura lembrando que a maior parte porque realmente existe um percentual de pretos velhos que incorporam hoje em dia dentro da Umbanda que não chegaram a participar da escravidão porém é claro pegaram efeitos dela mas não participaram em si da escravidão só que esses pretos que participaram ou que fizeram parte né da escravidão participaram ninguém queria participar de uma crueldade dessas mas esses pretos eles sofreram o que você acha eu quero que você você pense agora eu quero que você deixe nos comentários o que você acha de uma pessoa que foi tirado de dentro da sua casa foi tirado da sua terra foi tirado das pessoas que o amavam para ser levado para um outro local para um outro continente para chegar nesse continente apanhar passar fome humilhação trabalhar de graça dentre várias outras coisas o que você acha que passava na mente dessas pessoas o que você acha que passava na mente das mulheres negras que eram estupradas mortas quando tinham filhos seus filhos eram arrancadas arrancados dessas negras quando se apaixonavam por alguém seus maridos eram mortos ou eram separados ou eram açoitados não tinha uma vida não tinha uma vida por assim dizer né o que você acha que passava na mente dessas negras vocês acham que passavam flores vocês acham que passava não aqui é só paz aqui é paz aqui é tranquilidade eu vim de África eu tenho um bom coração eu tenho amor no peito você acha que passava isso na mente deles sofreram todos os dias apanhando todos os dias vocês acham que era isso que passava na mente deles não é à toa que foi criada a capoeira a capoeira ela foi criada nessa intenção mesmo de se defender pra bater mesmo no branco pra bater no capataz pra poder se defender realmente vocês acham o que você não deixa aqui nos comentários o que você acha que passava na mente desses negros naquela época deixa aqui nos comentários no meu ver pra ser bem sincero se fosse comigo na atualidade me passaria raiva na mente ódio desejo de vingança vontade de voltar pra minha terra com certeza passaria na minha mente é claro se eu tivesse uma fazenda apanhando sendo açoitado dia e noite passaria na minha mente que eu queria sim matar o capataz matar o dono da fazenda pra ter minha liberdade com certeza com certeza me passaria isso sem contar que todos os dias eu iria sim trabalhar porque eu seria obrigado eu iria trabalhar com raiva com ódio com as mãos fechadas louco pra poder surtar um um soco em alguém com ódio minha cabeça ia estar toda bagunçada eu não estaria feliz eu estaria triste a minha mente o meu espírito praticamente estaria se voltando pro lado negativo porque era o que eu estaria vivendo isso dentro do meu ver isso é um fato então é complicado né a gente romantizar uma entidade que foi torturada passou por situações degradantes e hoje em dia a gente falar que hoje essas entidades tem só amor no coração não é assim que funciona então elas conhecem em si a crueldade do mundo elas sabem o que é ódio elas compreendem muito bem isso e elas não são ali só paz e amor não então sim são entidades que vão se defender a todo custo a sua liberdade são entidades sim que vão defender a todo custo os oprimidos não são entidades que vão aceitar a crueldade então elas também são sim pesadas se forem necessárias elas são sim cruéis em termos é claro não estou falando de uma crueldade banal mas são cruéis às vezes na forma de falar caso seja preciso e necessário o que muitas pessoas não compreendem é que os pretos velhos hoje em dia quando incorporam são anciões mais velhos mas não só pelo fato de serem mais velhos de espíritos de pessoas mais velhas não mas pelo fato de serem conhecedores da vida conhecedores da crueldade conhecedores da violência eles sabem lidar com isso sofrimento eles sabem lidar com o sofrimento do ser humano então por isso que são ótimos conselheiros são ótimos ouvintes são ótimos amigos porque sabem lidar com o sofrimento a diferença é que muitas pessoas imaginam por eles serem é desta forma de serem conselheiros de saberem lidar com sofrimento de sempre terem uma palavra amiga as pessoas acabam romantizando demais essa entidade acham que são entidades simplesmente meigas dóceis e que são entidades que não tem a capacidade de fazer nada mas vamos estudar um pouquinho a história aí sim você vai compreender qual é a força de um preto velho é uma entidade que luta luta e nunca desiste até vencer essa luta saiba disso mas deixe a sua opinião sobre o assunto eu quero saber a sua opinião e mais uma vez é claro não esqueça de curtir de compartilhar esse vídeo e em breve a gente vai trazer mais assuntos relacionados aqui no canal tá bom pessoal mais uma vez muito obrigado a cada um de vocês até o nosso próximo vídeo e axé a todos e aí e aí Legenda Adriana Zanotto